Eu saí porque não é vida, não é vida pra ninguém, não é vida pra ninguém Isso ali não passa de ilusão, não passa de ilusão Poder também me defender, poder falar que realmente não sou nenhum santo Mas é, muita coisa tão me forjando E o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro E a bala vai comigo mesmo, não gê, não gê É o velho no pinto Foda-se os caras falam pra caralho Podem matar, mas não vão me calar Tua vida nem é nada, não vale de nada Tu vai passar fome, se o crime acabar Tenta pegar tijota na pista Passa o voado, tiro pra caralho Alvo tem quadro, tu fica bolado Se brota na reta, te raio, eu te mato Mas de derbico na minha contenção Vale com o pão, lança na mão Vou sorrar nela de eca trovão Religiê crime, glock do pentão Foda-se, to desce, espela Só brotar em uma comigo Tira a glock, bota a cara Que tu vai ficar fodido Fecha o cablé que não ligo pra nada Perfume é sangue, tu fede a medo Preto de gueto, capiroca grande Que come tua filha, foda-se, respeito Foda-se, to desce, espela Só brecha uma comigo Tira a glock, bota a cara Que tu vai ficar fodido Mais um mês de aluguel Vivendo de galho em galho Bolando crime perfeito